O novo endereço do PAT e do Banco do Povo, na rua Zacarias de Góes, 530, no centro da cidade, foi inaugurado oficialmente depois de uma semana de funcionamento. Compareceram representantes do governo do estado, da administração e da Câmara Municipal, além de funcionários dos órgãos e convidados. Segundo o prefeito Pedro Bigardi, a mudança marca uma nova etapa, já que antes os serviços eram oferecidos de forma improvisada no Centro das Artes. Muito mais adequado, condições de trabalho aqui muito melhores, próximo do Terminal Central, que facilita para o cidadão também. E agora estamos entregando, acho que as condições aqui são melhores para o trabalhador. O investimento da prefeitura foi de 375 mil reais na reengenharia do espaço. São dois prédios amplos, em um terreno de 476 metros quadrados, com acessibilidade e banheiros para pessoas com deficiência. O posto de atendimento ao trabalhador fica logo no primeiro imóvel e nos fundos está instalado o Banco do Povo Paulista. Foram descerradas as placas de inauguração e os visitantes conheceram as novas instalações. O número de atendimentos cresceu, a gente conseguiu passar de 2.700 pessoas por mês para quase 7 mil pessoas, então tem um atendimento bastante grande aqui e a população merece uma condição melhor. As salas de trabalho na parte de cima também são boas, portanto acho que uma instalação adequada, de acordo com a realidade de Jundiaí. Obrigado.